Olá, bom dia e bem-vindos à nossa meditação. Hoje é o dia 27 de abril. E eu gostaria de continuar meditando sobre a volta de Jesus. E eu gostaria de ler hoje, então, em Hebreus capítulo 9, o verso 28. Também Cristo foi oferecido como sacrifício uma vez para tirar os pecados de muitos. Ele voltará não para tratar dos nossos pecados, mas para trazer salvação a todos os que o aguardam com grande expectativa. Vamos falar hoje sobre um assunto muito importante. É que todos nós iremos morrer. E quando você morre conhecendo a Cristo, tendo a vida eterna, você o espera para a salvação. Aqui a salvação é uma salvação completa, porque Ele já veio para nos salvar. Mas estamos esperando Ele por uma salvação que é completa. Aliás, foi para isso que Ele nos salvou. Para que possamos estar com Ele para sempre. É o que Ele vai falar mais tarde num texto que vamos ler. Mas esse texto do capítulo 9, verso 28, é precedido pelo capítulo, pelo verso 27. O 27 vem antes do 28, acho que vocês já entenderam. É assim como cada pessoa está destinada a morrer uma só vez, e depois disso vem o julgamento. Foi assim que começou a passagem que a gente leu. Cada pessoa vai morrer. Todas as pessoas vão morrer. E Ele está dizendo aqui, vão morrer uma única vez. Cada um de nós morremos uma única vez. Então, Cristo também foi oferecido uma única vez. E em seguida Ele vai vir uma outra vez, como Ele diz aqui. Primeiro Ele veio para tirar os pecados das pessoas. E aqui muitos, Ele está dizendo muitos, ou seja, daqueles que o receberam. Em seguida Ele voltará, não para tratar os nossos pecados, está bem claro aqui, mas para trazer salvação a todos os que o aguardam com grande expectativa. E a gente percebe aqui que Ele está falando da segunda volta de Jesus. Que Ele vai trazer salvação. Ele trouxe perdão e finalmente Ele traz uma grande salvação. Se você ler o livro de Apocalipse, você vai ver que na Nova Jerusalém não entra uma série de coisas. Nem pecado. Como não entra pecado, não entra mais a morte. Porque a morte é o resultado do pecado. O salário do pecado é a morte. Porque não há pecado e não há morte, não há mais doenças. Não há mais lágrimas. Não haverá nada de ruim. Esta é a grande salvação que Ele preparou para todos nós. Para estarmos para sempre com Ele. Como está escrito em Tito, capítulo 2, verso 3. Enquanto aguardamos esperançosamente o dia em que será revelada a glória de nosso grande Deus e salvador Jesus Cristo. Grande Deus e salvador Jesus Cristo. Interessante que Jesus Cristo aqui é chamado de grande Deus e salvador. Nós vamos falar sobre a volta de Jesus e a glória de Deus. Mas eu queria ver com vocês esta palavra revelada aqui. Revelada a glória. Aguardamos essa glória que vai ser revelada. Esta grande salvação que temos aqui. Já temos a vida eterna. Mas vamos estar para sempre com Ele. Num lugar, numa dimensão onde não há mais nada daquelas coisas ruins que a gente falou. Então Cristo veio para salvar pecadores. E Ele virá um dia para nos dar de uma vez por todas esta salvação que ninguém pode tirar da gente. Jesus, consolando os seus discípulos em João, capítulo 14, vai falar o seguinte. Não deixem que seu coração fique aflito. Creiam em Deus. Creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhes teria dito. Vou preparar lugar para vocês. E quando tudo estiver pronto, virei buscá-los para que estejam sempre comigo onde eu estiver. Há muitos lugares. Se não tivesse, Ele não teria falado. Mas Ele falou. Ele falou. E Ele disse, se não tivesse, eu vos teria dito que não tinha. Mas tem. E eu vou preparar um lugar para vocês. E Ele preparou este lugar. O mais lindo deste lugar que Ele preparou é a presença dEle mesmo. Se você ler o livro de Apocalipse, você vai ver que Ele é a árvore da vida. Ele é o rio da vida. Não existe sol na Nova Jerusalém, diz o texto de Apocalipse. Porque o Cristo, Ele mesmo, é a luz que brilha na Nova Jerusalém. A sua vida, a luz que inunda o seu ser, é Jesus Cristo. Então, que lugar melhor para você estar do que ao lado dEle? Ele já preparou um lugar para você. Você já foi salvo. Agora você está esperando a manifestação da grande salvação que virá com o retorno de Cristo, Jesus. Maranata. Que Deus te abençoe.